E temos ouvido da jornada, do caminhar, do progresso dos irmãos e temos nos alegrado no Senhor por isso. O Senhor nos conceda, como nosso irmão já disse agora há pouco, um final de semana rico de sua presença, de sua palavra, de sua revelação. Assim confiamos ao Senhor esse tempo e as nossas vidas. Vamos então abrir as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio. Capítulo 1 Deuteronômio capítulo 1 Vamos ver os versos 29 a 33 Deuteronômio 1, 29 Então eu vos disse, não vos espanteis nem os temais. O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo a tudo o que fez conosco diante de vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva a seu filho, por todo o caminho que andastes até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós, por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde vós deveríeis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Ainda aí mesmo em Deuteronômio capítulo 2, verso 7 2, 7 Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, e coisa nenhuma te faltou. Ainda o capítulo 8 de Deuteronômio, versos 2 e 3 Recordar-teás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não, se guardarias ou não, os seus mandamentos. Ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. E finalmente um verso no livro de Oseias. Oseias capítulo 2 Versículo 14 Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Vamos repetir esse verso uma vez mais. O Senhor pela boca de Oseias, se referindo ao seu povo, como sua noiva, sua esposa, Aliás, uma esposa que havia sido infiel ao Senhor, indo após ídolos. Então Oseias diz assim, Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Irmãos, o encargo que o Senhor tem posto no meu coração para esses dias, É compartilharmos o lugar do deserto, na jornada cristã, em direção à plenitude de Cristo, que é o nosso supremo chamado. Interessante nós vermos que o Senhor na sua bondade, na sua soberania, ele colocou um deserto entre o Egito e Canaã. Nós sabemos que a terra de Canaã é uma figura do que Paulo chama em Efésios 3.8, De as insondáveis riquezas de Cristo. Aquela terra era literal, claro, mas também ela era tipológica. Por que que o Senhor decidiu colocar entre o Egito e Canaã um deserto? Talvez esse versículo que lemos em Oseias, em linhas bastante gerais, resumam todo o propósito do deserto. Então mais uma vez vamos olhar para ele, Oseias 2.14. A levarei para o deserto, eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Então em linhas gerais, esse é o propósito do deserto. Agora hoje, como uma introdução para os outros dias que teremos juntos, com exceção de amanhã pela manhã, quando teremos um período particular de comunhão, em torno de um outro tema específico, talvez mais voltado até para os irmãos aqui de Campinas. Mas como uma introdução geral para os dias todos em que seguiremos essa linha e esse tema, o lugar do deserto na jornada cristã, chamemos assim, com vistas à plenitude de Cristo. Eu gostaria então hoje, todo o tempo que tivemos nessa noite, para colocar quatro notas. E quero procurar com a ajuda do Senhor ser o mais simples, direto e objetivo possível, para que fique algo nos nossos corações, para levarmos diante do Senhor em oração e meditação séria. Porque creio que essas notas expõem muito do nosso coração e como vimos nesse verso de Oseias, esse é o desejo do Senhor ao nos levar ao deserto, é nos falar ao coração. Então primeiro um pouco dessa tipologia que já é conhecida dos irmãos, mas não vamos avançar sem isso. É muito claro na tipologia bíblica que o Egito é uma figura do mundo. E do mundo não religioso, coloquemos assim. O mundo como ele é. Babilônia tem um sentido diferente do Egito na tipologia bíblica. Babilônia tipifica o mundo religioso. Mas o Egito tipifica o mundo em geral, inclui o aspecto religioso. E sabemos muito bem pela Bíblia que também esse faraó da época que depois dos juízos de Deus sobre o Egito e sobre os deuses do Egito, como também diz a Bíblia, cada praga daquela que foi enviada ao Egito era um juízo de Deus sobre os deuses do Egito. Muito interessante. Cada uma delas tinha um sentido particular que afetava um dos deuses que eram adorados no Egito. Então, por exemplo, quando tiveram aquela praga das trevas, eles adoravam o sol. Quando tiveram aquela praga dos piolhos, eles adoravam um ser que parecia um escaravelho. Quando tiveram a praga das rãs, eles adoravam um deus que tinha uma forma de rã. Então, os deuses do Egito foram todos afetados e julgados através daquelas pragas, conforme o Senhor ordenou. Então, não é apenas o juízo do Egito, é o juízo dos deuses do Egito. Nós sabemos o que é o mundo. O apóstolo Paulo diz que esse mundo, ele caminha debaixo do príncipe da potestade do ar. E também fala sobre os principados e potestades deste mundo tenebroso. Quando o Senhor nos tirou daí, Ele poderia, teoricamente, nos conduzir de uma forma mais rápida e direta para aquela que é a nossa herança, Cristo. Mas, assim como com o povo de Israel, não foi isso que o Senhor fez conosco. Digamos assim, na figura, na linguagem espiritual agora, Ele coloca entre nós e o nosso Cristo, esse que já é nosso, e nós também somos dele, que já mora em nós, e nós também moramos nele. Mas, na nossa história e experiência, para atingirmos a plenitude de Cristo, então, Deus estabeleceu que entre nós e Ele, espiritualmente falando agora, haveria também, na linguagem de Deuteronômio, um grande e terrível deserto. Agora, a questão chave aqui é, por quê? E como já falamos, talvez, em linhas bem gerais, esse verso de José vai nos explicar. Porque o Senhor usará o deserto como o grande meio de treinamento de nossas vidas, para conhecê-lo, amá-lo, serví-lo. E mais um ponto importantíssimo aqui, conhecer o que está em nosso coração. Agora, irmãos, nós lemos esse versículo, voltemos a ele, em Deuteronômio capítulo 8, e ele é um versículo extremamente curioso, e precisa ser bem compreendido, pelo seguinte, abra de novo em Deuteronômio 8, 2, veja o que diz a parte final, 8, 2, para te provar e para saber o que estava no teu coração. O sujeito dessa frase aí é Deus. Ele é quem iria provar o seu povo, e ele, digamos assim, queria saber o que estava no coração do povo. Agora, irmãos, nós cremos num Deus que é sabedor e conhecedor de todas as coisas. Deus não precisa de uma prova para conhecer algo, Ele criou todas as coisas, sabe como todas elas funcionam, e conhece o fim antes do começo. Então, nosso Deus nunca é instruído por ninguém. Lembra quando Paulo diz, quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele tenha que restituir? Quem conheceu os caminhos do Senhor? Então, o que significa Deus saber o que estava no teu coração, ou no coração do povo? Então, parece que já de início fica claro para nós. Quem precisava saber o que estava no coração do povo, era o próprio povo. Porque Deus sabia o que estava no coração deles. O pecado lançou um véu sobre os nossos olhos, e não sobre os olhos de Deus. Mais um verso para você compreender isso. Você se lembra do Salmo 139? Aquele lindo e conhecido Salmo? Quando o salmista diz assim, Se eu tomar as asas da alvorada, e me detiver no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar tua mão, e tua destra me susterá. Se eu disser que as trevas me encubram, ele diz assim, As trevas não são trevas para ti. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Não é maravilhoso esse verso? Então, o Senhor não tinha que ser instruído de nada. Pelo contrário, ele sabia tudo o que estava no coração do povo. Quem não sabia era o próprio povo. Então, irmãos, assim é conosco. Nós, em última análise, ou falando no sentido mais profundo, nós também não sabemos o que está no nosso coração. Jeremias 17, 9. Mais um verso muito conhecido nosso, e tremendo. Enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas. Às vezes achamos que estamos servindo o Senhor, falando pelo Senhor, influenciando em nome do Senhor, e não passa de energia da carne. Alma em ação. Histeria da alma. Atividades da alma. Recursos da alma. Como que nós vamos saber? Por exemplo, qual é a fonte? Se aquilo que está provendo de nós na vida cristã tem como fonte alma, ou tem como fonte espírito? Se tem como fonte o espírito, é genuíno. E extravasa através da alma. Amém por isso. Então, há lágrimas santas. Há exortações santas. Há pregações santas. Há conselhos santos. Aquilo que flui do espírito deve conduzir nossa alma como uma serva. Respondendo aquilo que o Senhor tem operado no nosso espírito. Assim que deve ser. Mas muitas vezes não é assim. A ação começa na alma. E é feita em nome de Deus. Mas o resultado é zero. Infrutífero. Por isso, Hebreus diz assim, que a palavra de Deus, esses dias nós vamos falar um tanto sobre isso, hoje já, se o Senhor permitir, chegaremos aí um pouco. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela vai fazer a separação. Ela vai dividir a alma de espírito. Veja aí, duas fontes. Hebreus 4, 12. Juntas e medulas. E ela vai discernir a palavra de Deus. Se há permissão, e tem que haver, em nossas vidas, para que ela nos acesse. Porque nós podemos dizer não à palavra de Deus. O verso 2, de Hebreus 4, aí mesmo, diz assim, a palavra que ouviram não lhes aproveitou. A geração do deserto. Essa mesmo é que nós iremos estudar um pouco nessa noite. A palavra, Hebreus 4, 2. A palavra que ouviram não lhes aproveitou, porque não foi misturada, acompanhada. A ideia é misturada mesmo. Misturada com fé. Fé significa agarrar-se. Unir-se. A. Então a palavra de Deus foi dada a eles, mas eles não agarraram a palavra de Deus. Então a palavra não lhes aproveitou. Porque não foi unida com a fé naqueles que a ouviram. Então você está compreendendo que a ação da palavra de Deus em nós não é compulsória. Nunca. Depende e conta com uma resposta nossa. Sempre. Todo pano de fundo, na verdade do Novo Testamento todo. Não vai encontrar nada diferente em nenhum lugar do Novo Testamento. Mas particularmente o livro de Hebreus foi escrito com esse pano de fundo. Nós podemos responder ou não responder aquilo que o Senhor nos tem falado. Por isso importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Para que delas jamais nos desviemos. Então queridos irmãos, esse era o propósito principal do deserto. O Senhor iria atrair essa noiva, na linguagem de José, levá-la ao deserto e lhe falar ao coração. O que ele ia falar? Ele ia falar a ela o que ela tem no seu coração. O que ela tinha no seu coração. Vamos ir mais fundo um pouco. Ídolos. Deuses. Amantes. Aliás, José também usa essa figura. Meu povo se entregou a muitos amantes. Então, amados irmãos. Na linguagem espiritual da jornada cristã, entre o mundo de onde o Senhor nos tirou e a plenitude de Cristo, há uma jornada, um deserto, onde o Senhor irá nos dar a sua palavra e espera que nós acolhamos a sua palavra para que nós saibamos o que está no nosso coração. Deixe-me citar mais um versículo para prosseguirmos. Muito importante e precioso. Filipenses 3, 3. Lá diz assim, Nós é que somos a verdadeira circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e atente agora para a última marca dessa verdadeira circuncisão. E não confiamos na carne. Filipenses 3, 3. Como que nós podemos não confiar na carne? Em primeiro lugar, o que é confiar na carne? Confiar nos recursos humanos. Sabedoria humana, experiência humana, vivência, eloquência, capacidade de convencer, oratória, estratégias, pragmatismo, a lista é longa. Todas essas coisas são da carne. E quantas dessas coisas são usadas na chamada obra de Deus? Por isso, queridos irmãos, falando com singeleza, nós temos tido essa tragédia vigente. Alma em ação, na obra de Deus e no serviço de Deus. Então, qual é o caminho de Deus para sermos salvos dessa condição? Eu vos levarei ao deserto e vos falarei ao coração. Para que nós sejamos aqueles que adoram a Deus no Espírito, realmente, não basta que nós usemos aí os mantras que possam estar, possam ter nos sido ensinados, para dizer que então, com essa chave aqui, com aquela chave lá, fazendo isso ou fazendo aquilo, é garantido que nós estamos no Espírito. Estamos adorando a Deus. Não. Porque isso não pode ser atingido por nenhum meio, a não ser por realidade espiritual e pessoal de vida aos pés do Senhor. Então, os que adoram a Deus no Espírito, realidade, genuinidade de adoração espiritual. Segunda marca, se gloriam em Cristo. Os irmãos estão vendo porque o deserto é tão importante. Se nós não temos conhecido bem esse deserto, e aí queremos entrar, com a ajuda do Senhor, em várias notas sobre isso, nós não nos gloriaremos em Cristo. Nós nos gloriaremos em nós mesmos. O que somos, o que podemos, o que entendemos, o que fazemos, etc. Adoram a Deus no Espírito, se gloriam em Cristo, duas marcas positivas, chamemos assim. Agora, a terceira tem um espectro negativo, não é? Não confiam na carne. Você percebeu? A verdadeira circuncisão, duas marcas positivas, chamemos assim, e uma marca negativa. Adorar a Deus no Espírito e se gloriar em Cristo, é positivo. Não confiar na carne, toca esse aspecto negativo. Então, se nós temos sido circuncidados pelo Senhor, e essa é a finalidade do deserto, porque vai dividir em nós a alma de espírito, juntas e medulas, esse coração que é enganoso e desesperadamente corrupto, palavras então de Jeremias que citamos, Jeremias 17, 9, o Senhor termina ali perguntando, quem o conhecerá? Pergunta desafiadora, porque é para todos nós como povo de Deus. O Senhor está nos perguntando, podemos dizer individualmente, você conhece o seu próprio coração? Conhece? Você conhece os quartos fechados todos? ou você acha que não tem nenhum? O Senhor tem tido permissão para tomar as chaves uma a uma? Permissão sua para tomar as chaves uma a uma e ir abrindo os compartimentos? Para que você saiba o que está no seu coração? Certamente, eu penso, todos aqui já ouviram falar de Charles Macintosh, o estimado servo do Senhor, do século XIX, escreveu aquela obra maravilhosa, as notas sobre o Pentateuco, além de outras obras. Sabe o que ele diz? O coração do homem é como um inferno em miniatura, um inferno em miniatura, que só pode ser aberto e exposto debaixo da graça e luz de Deus. Maravilhoso. Por um lado, nos entristecemos de verdade diante do Senhor, porque o nosso coração é um inferno em miniatura. Por outro lado, nos alegramos tanto diante do Senhor, porque Ele veio até esse nosso inferno pessoal. Ele nos deu vida, estando nós mortos. E Jeremias já havia profetizado que Ele ia nos dar um novo coração, espírito novo, e pôr em nós o Seu Espírito. Mas, amados irmãos, nada disso que toca o coração é automático em nossas vidas cristãs. Muitos cristãos se frustram por causa disso. Quem sabe alguns, outros, pela misericórdia do Senhor, não se converteram jovens, adolescentes, graças ao Senhor, quanto mais cedo, melhor. Outros viveram uma vida muito complicada, de pecado, de extravio, de mundanismo, etc. De perversão até, muitas vezes, né? De degradação. Então, quando essas pessoas conhecem o Senhor, se não entenderam bem o Evangelho, rapidamente elas vão se frustrar. porque elas vão achar que por serem agora uma nova criatura, então agora toda a sua motivação será pura, todos os seus pensamentos serão santos, né? Como se de um dia para a noite, passando aí pela regeneração, pelo novo nascimento, elas já estivessem prontas e preparadas para ser arrebatadas ao terceiro céu e estar com o Senhor. Mas nós sabemos que não é assim. Nosso coração é cheio de porões e alguns nós ainda nem conhecemos. Então, amados irmãos, graças ao Senhor, Ele sabe que para que nós cheguemos à plenitude de Cristo, nós precisamos passar pelo deserto, espiritualmente falando. Isso não implica necessariamente, digamos assim, sofrimento. É claro que isso vai nos causar sofrimento. Mas muito mais individual, pessoal, interior, aos pés do Senhor, do que sofrimentos externos, promovidos ou provocados por circunstâncias aqui ou ali. Compreende? É uma questão de luz espiritual. É uma questão de estar aos pés do Senhor. É uma questão da resposta àquela oração do salmista, no Salmo 43, um verso, queridos irmãos, que nós deveríamos ter a prática, digamos assim, de fazê-la todos os dias com honestidade aos pés do nosso Senhor. Salmo 43,3 diz assim o salmista, envia a tua luz. Veja o que ele está pedindo. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então, eu irei ao altar de Deus. Continua assim o próximo verso, o 4. De Deus, que é a minha grande alegria. Não é um texto maravilhoso? Envia a tua luz. Quem está pedindo isso? Alguém que já pertencia ao Senhor, o salmista, um servo do Senhor, como nós. Então, irmãos, o Senhor estabelece um deserto entre o mundo e a plenitude de Cristo para que nós possamos aí ser transformados pela revelação de Deus, a luz de Deus, o falar de Deus. Há vários versículos no Novo Testamento que usam essa expressão, essa palavra pleroma no grego ou plenitude para nos ajudar a entender que quando nós fomos chamados pelo Senhor e regenerados por Ele, nós não demos como que um salto e estamos na plenitude de Cristo. Nós estamos num processo até a plenitude de Cristo. Um dos versos, entre tantos, mais conhecidos por nós é Efésios 4, 13, que muitos devem saber de cor. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo. Você vê? Não é a medida da estatura de Cristo, é a medida da estatura da plenitude de Cristo. Por isso nós falamos para os irmãos que a terra de Canaã na tipologia bíblica, ela não tipifica, digamos, apenas Cristo. fala mais especificamente, fala da plenitude de Cristo. Então, entre o mundo de onde fomos tirados e a plenitude de Cristo, nós temos um deserto, onde o Senhor vai nos falar ao coração, onde nós vamos saber o que está no nosso coração, onde nós vamos acolher a palavra de Deus no nosso coração para que sejamos transformados. Lembrando sempre, nosso Deus não é um Pai que se alegra em colocar dedo em nossas feridas, para usar uma linguagem que conhecemos bem, como que torcendo aquilo ali nos ver gemer de dor. Isso não é a finalidade do deserto, isso não é o caminho do Senhor, nós é que fazemos isso conosco mesmo. O pecado nos fez um tanto masoquistas, compreende? Parece que de alguma forma nós conseguimos pagar alguma coisa a Deus se nós mesmos infligirmos sofrimentos a nós. Eu sou mau, eu sou terrível, eu sou isso, eu não presto, não é? E voltamos os olhos para dentro de nós mesmos, introversão, introspecção, isso nos torna doentes espiritualmente, totalmente doentes, não é? Porque a introspecção é o contrário da vida da fé, que é olhar para fora, olhar para outro, olhar para ele e quanto mais olhamos para ele, mais nós somos iluminados, há um verso também num salmo muito lindo, se não me engano é o salmo 36, diz assim, contemplaio, olhar para fora, não é contemplar a si mesmo, contemplaio e sereis iluminados e os vossos rostos jamais sofrerão vexame. O salmo, esse não é o salmo 36, é um outro salmo, o que eu vou citar agora é salmo 36, salmo 36, 9, diz basicamente a mesma coisa em outras palavras, diz assim, em ti está o manancial da vida e na tua luz nós vemos a luz, então não é introspecção, não é autoanálise, não é? Então por isso o Senhor estabeleceu entre o mundo e a plenitude de Cristo um deserto, para que ele possa lançar luz, nos dar a sua palavra, só que irmãos, a primeira geração no deserto falhou, Deus não falhou, Deus deu a sua luz, Deus deu lá naqueles tempos, o seu profeta, Moisés, nos tempos do Velho Testamento, no Novo Testamento não é mais assim, o seu profeta, mas naquele tempo era assim, então Moisés era o profeta de Deus, o representante de Cristo para aquela nação, então eles tinham Moisés como profeta do Senhor, tiveram a revelação do Senhor de infinitas maneiras, na água, na rocha, a água da rocha, a nuvem, o fogo, o maná, etc, a serpente de bronze, quando o povo foi mordido, não é? Muitas intervenções do Senhor, ele, muita coisa, então eles tiveram uma revelação contínua e progressiva de Deus, dez vezes, dez na Bíblia, duas mãos cheias, dez, fala de um pleno testemunho, dez, dez vezes, eles murmuraram contra o Senhor, era isso que estava no coração deles, murmuração, a ponto do bezerro de ouro, falando para aquele ídolo, não é? que foi feito por Arão, aliás, por Arão, não é? incitado pelo povo, Arão respondeu ao povo, fez aquele bezerro fundido, e quando Arão terminou sua obra, aqueles que pediram que esse ídolo fosse feito, disseram assim ao povo de Israel, estes são os teus deuses, está vendo? O deserto expôs os deuses que estavam no coração deles, êxodo 32, estes são os teus deuses que te tiraram do Egito, amados irmãos, eles tinham experimentado o braço estendido de Deus e a sua mão forte, tirando aquele povo do Egito, daquela condição, e agora aqueles ídolos, aquele bezerro em particular, é levantado, e aquele povo, aqueles cabeças que pediram isso, dizem para o povo, esses são teus deuses, esses te tiraram da terra do Egito, então amados irmãos, a analogia, podemos dizer então que isso tudo é uma parábola para o tempo presente, o que Deus fez com o seu povo no deserto, é o que Ele está fazendo conosco hoje, com vistas a que? Naquele tempo, Canaã, hoje, a plenitude de Cristo, essa frase que nosso irmão usou aqui na abertura, não pode ser um chavão para nós, e você já deve estar quase habituado com essa frase, mas não se habitue com ela, formar Cristo em nós, não se habitue com essa frase, ela é muito preciosa para ser algo habitual, Deus deseja formar o caráter de Cristo na vida dos seus santos, isso não é pouca coisa queridos irmãos, isso é extremamente maravilhoso, e para que isso aconteça, então entre o mundo e a plenitude de Cristo, Ele colocou um deserto, a nossa jornada espiritual com o Senhor, então, vamos ver quais são essas quatro notas que é nosso desejo compartilhar nessa introdução, nessa noite com os irmãos, então vamos lá, primeira nota, a necessidade do deserto, as quatro notas nos ajudarão a entender porque o deserto é necessário, como nós falamos, porque o Senhor não tirou esse povo do Egito e levou a Canaã, antes de eu entrar na primeira nota, por favor, um pouquinho de paciência mais, vai nos ajudar, abra o primeiro capítulo do livro de Deuteronômio, Deuteronômio, capítulo 1, por favor, olha o que diz logo na abertura, vamos ao verso 2, preste atenção, veja se você já notou esse verso aí alguma vez, jornada de onze, onze dias, entre Oreb, você sabe onde está Oreb, não é? Oreb é o monte onde Moisés recebeu a lei, Sinai, eles chegaram ao Oreb três meses, quase três meses, depois que saíram de Ramsés, no Egito, caminharam praticamente três meses e chegaram ao Oreb, onde permaneceram por onze meses, Moisés subiu ao monte diversas vezes, onze vezes especificamente, e o Senhor então deu a eles ali, inclusive, a lei. Agora, entre Oreb, esse monte, e Cades Barnea, olha o final do versículo, há uma jornada de onze dias pelo caminho da montanha de Seir. Isso significa que se o Senhor fosse conduzir esse povo pelo caminho da montanha de Seir, eles iriam, coloquemos assim, de Êxodo 20, os dez mandamentos, para Josué em onze dias, compreendeu? Eles levariam onze dias no deserto, por esse caminho de Seir. Digamos que eles levassem um pouquinho mais, por serem um povo muito numeroso, quase três milhões de pessoas, né, se contarmos ao todo. O tempo que eles levaram foi algo em torno de mais três meses, de Oreb, então vá anotando aí, até Cades Barnea, onde é Cades Barnea? É a fronteira, a margem do Jordão para atravessá-lo e entrar em Canaã, Cades Barnea. Então, eles levaram três meses, aproximadamente, entre Oreb e Cades Barnea, o povo todo, esses quase três milhões de pessoas. Se um homem fosse fazer essa jornada, então, desimpedida, um homem só, mais rápido, um peregrino, ele levaria quanto tempo? Onze dias. Aquele povo levou mais ou menos três meses. Chegaram na borda Cades Barnea para atravessar o Jordão e entrar na herança, mas nós sabemos o que aconteceu. Eles tiveram que, a partir dali, caminhar errantes no deserto quarenta anos. Então, irmãos, por que isso? Porque eles não receberam a palavra de Deus com fé. A palavra que ouviram não lhes aproveitou porque não foi misturada com a fé. Digamos que naqueles primeiros meses da sua jornada, eles eram peregrinos. Depois, eles se tornaram errantes. Então, nós vamos ter até números 14, se você voltar a sua Bíblia, para você ter uma referência aí também, até números 14, onde o último verso aí é o verso 45, números 14, 45, diz, desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram derrotando-os até Ormá. Até aqui, nós temos mais ou menos um ano e meio de jornada, desde o Egito. Um ano e meio. Quando eles receberam aquele relatório dos espias, que é dado aí no verso 13, eles vão espiar a terra de Canaã, se você olhar aí, seu livro de números. Depois, ainda o capítulo 13, a partir do verso 25, diz que depois de 40 dias voltaram aqueles espias e deram o relatório que você conhece muito bem. Os 10 espias deram o relatório de incredulidade. Aí todo o povo chorou, aquela confusão toda, o Moisés disse que eles não entrariam na terra por causa da sua incredulidade e eles se arrependeram, tentaram entrar, Moisés disse para eles não irem, eles tentaram ir e foram derrotados, aí em Ormá. Então isso tem um período de um ano e meio. Então podemos dizer assim, um ano e meio, vamos ser mais tolerantes com esse povo, um ano e meio eles caminharam como peregrinos, um ano e meio, mas depois mais 38 anos como errantes. Qual a diferença entre um peregrino e um errante? Um peregrino sabe de onde veio e sabe para onde vai. Pedro diz que nós somos estrangeiros e peregrinos. Primeira Pedro, capítulo 2. E o autor de Hebreus no capítulo 11 diz a mesma coisa, citando o exemplo dos patriarcas, que nós aspiramos e eles aspiravam a uma cidade celestial, cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Isso é peregrinação, com foco e um alvo. Mas depois de um ano e meio, eles se tornaram errantes, o caminhar não tinha foco e nem alvo. por isso Moisés vai usar essa expressão, errantes pelos desertos, fazendo curva para tudo quanto é lado e sem propósito, até que a primeira geração morreu no deserto. E o livro de Hebreus é enfático, amados irmãos, diz assim, eles não puderam entrar por causa da incredulidade. Aí ele vai exortar dizendo assim, veja que não haja entre vós um perverso coração de incredulidade, que vos há parte do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, um planejando pelo outro, na vida saudável de uma assembleia cristã, exortai-vos mutuamente para que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Solene a advertência, não é? então, graças a Deus, irmãos, o Senhor colocou, me permitam enfatizar isso, entre o mundo e a plenitude de Cristo, um deserto. Ele nos conduz nesse deserto, também já lemos os textos introdutórios, como um pai conduz o seu filho. Literalmente, o Senhor nos toma pela mão. Ele fala e refala, Ele insiste e peleja e pleiteia por nós, porque é um pai ensinando filhos, para que nós cheguemos à plenitude da herança. Quão bondoso, quão paciente, quão longânimo é o nosso Deus. Isso é o que concerne a Ele. Mas, amados irmãos, se nós formos sábios, o que nós temos que olhar é o que concerne a nós. E o que concerne a nós é que a nossa resposta carece de ser mais pronta ao nosso Senhor. De dizermos mais sim, Senhor, é isso que está em meu coração. Mas também, Senhor, não permita que eu fique retido olhando para mim mesmo. Quando nós falamos, eu não sou, eu não posso, eu não tenho, as frases são reais, verdadeiras, profundas, mas elas podem soar de duas maneiras. Uma maneira é a que glorifica o Senhor. É olhando para Ele e dizendo, eu não sou, eu não posso, eu não tenho, todas minhas fontes são em Ti. Isso glorifica Ele. A outra maneira é voltar os olhos assim e dizer, eu não posso, eu não sou e eu não tenho. Compreende? Sou eu do mesmo jeito. O foco sou eu da mesma maneira. É um ego centrismo disfarçado, uma negação da fé. Porque fé não é esse tipo de olhar assim, fé é esse olhar. E eles deviam aprender isso no deserto. Quando eles foram mordidos pela serpente, o que eles faziam? Ora, se nós formos mordidos por uma serpente, o que nós vamos fazer? Na hora nós vamos segurar o sangue assim, pedir para alguém amarrar alguma coisa, um torniquete, para aquilo não espalhar pelo corpo. Nosso olho vai imediatamente na ferida, é claro, nós somos picados por uma serpente venenosa. qual foi o remédio e a solução de Deus para eles não morrerem com esse veneno? Não é uma põe um torniquete, faz uma compressa aí, segura, não é? O que o Senhor falou? Levanta uma serpente de bronze, para que eles tivessem a fé no que o Senhor ordenou. É a palavra de Deus, levanta uma serpente de bronze numa haste, não é? E todo mordido que a mirar viverá. O que o Senhor está fazendo com o seu povo? Tire os olhos de você e da sua ferida e olhe para aquele que te sara. Isso é o propósito do deserto, isso é fé. Então, amados irmãos, vamos lá para a primeira nota que o Senhor então queria ensiná-los, a primeira necessidade do deserto, número um, compreender o propósito da jornada cristã. se eles não jornadeassem pelo deserto, eles não compreenderiam o propósito da jornada cristã. Naquele caso, é claro, a jornada com Deus, chamemos assim, né? Para sermos mais específicos, que para nós é uma figura da jornada cristã, como já falamos. Então, como eles poderiam compreender qual era o propósito de jornadearem com Deus? Eles precisavam do deserto, por quê? Por vários motivos. O primeiro, eles não teriam referências no deserto. No Egito, eles tinham muitas referências. No deserto, eles não teriam referências. Porque, de modo geral, o deserto não é um lugar de referências. Aliás, aí está mais no sentido do que é fé. Quando os nômades peregrinam pelo deserto, a não ser que sejam mestres de deserto, né? E conheçam realmente ali cada acidentezinho geográfico que possa ver aqui ou ali, cada árvore, né? Que possa direcioná-los. Como que eles jornadeiam? Eles jornadeiam olhando para o céu. Não é? É o mapa celestial, são as estrelas, as constelações, os pontos cardeais que vão norteá-los no deserto. Eles caminham olhando para cima. Eles não caminham olhando para baixo, para a areia. Então, eles não teriam referências que não fosse o Senhor mesmo. Segundo, eles não teriam recursos que não fossem o Senhor mesmo. E você se lembra, quando eles foram tirados do Egito e levados para o deserto, uma das primeiras, se não a primeira, uma das primeiras coisas que eles reclamam é a comida dos egípcios. Não é? Porque aquilo é, há aquilo que o seu apetite estava ligado. E eles citam nominalmente, é muito interessante, eles falam das cebolas, dos peixes e dos alhos. Né? Você observou que é tudo que é fedido. Né? É o que eles comiam no Egito e o que eles gostavam. Cebola, alho e peixe. E o Senhor queria sustentá-los com maná que caía do céu. E eles foram comendo, comendo, comeram um tempo, muito tempo e disseram a nossa alma já tem fastio desse pão vil. Irmãos amados, quanto nós somos ensinados com essas lições do deserto. Então eles não teriam referência senão o próprio Deus na nuvem, no fogo, através de Moisés, na rocha, né? Eles não teriam recursos que não fossem o próprio Deus. Agora façamos essas perguntas para nós. Quantos recursos nós buscamos em nós mesmos? Para vivermos a vida cristã, para fazermos a obra de Deus, como costumamos falar, né? Esquecemos que o único que faz a obra de Deus é Deus, não é? Mas nós queremos se ajudar a Deus, né? Então, a primeira nota é essa aí. eles compreenderem o propósito da jornada cristã. E esse propósito é que eles tivessem em Deus sua referência, em Deus seus recursos. Paulo tem um lindo verso na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, quando ele está falando sobre o ministério do Espírito. Segunda Coríntios 3, 5, ele fala assim, Deus, ele Deus, o qual nos habilitou, ele nos habilitou, para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí no verso 4, se não me engano, aí mesmo, de segunda aos Coríntios 3, ele diz assim, não que nós por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, mas a nossa suficiência vem de Deus. Amados irmãos irmãos, vamos ser cuidadosos em não transportar as palavras da boca de Paulo para a nossa boca de uma maneira assim, muito simples. Nós não devemos fazer isso, porque Paulo fala a partir de uma profunda experiência espiritual. Quando ele diz, nossa suficiência vem de Deus, ele não está falando que a dos Coríntios também vinha, não. Ele escreveu isso para os Coríntios, não é? Porque a dos Coríntios vinha deles mesmos, por isso que aquela confusão estava armada naquela assembleia, não é? Porque eram pessoas soberbas, ciumentas, invejosas, considerando cada um o outro inferior a si mesmo, disputando até a respeito de donos espirituais, não é? Uma confusão completa, porque eles não compreendiam que entre dom de Deus genuíno e utilidade espiritual tem uma coisa que falta aqui, cruz. se uma vida cristã, um servo ou uma serva, ele é equipado pelo Senhor, ele tem dons espirituais, se a cruz não operar nele, esses dons são inúteis. É como você dar uma espada para um menino de cinco anos de idade, para ele brincar com a espada, literalmente, não é? Então, dom anda junto com carne, a Assembleia de Corinto era rica de dom, em tudo forças enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento e não vos falta nenhum dom. Essa é a palavra de Paulo para eles, em 1 Coríntios 1. Mas quando nós chegamos aí, 1 Coríntios mesmo, 3, ele vai dizer, vós sois carnais e não vos pude falar como espirituais. Então, podemos dizer que a igreja de Corinto era rica de quatro coisas, toda palavra, todo conhecimento, todo dom e toda carne. Tudo junto. Agora, o que Deus vai fazer? Ele vai retirar o dom, retirar a palavra, retirar o conhecimento? Não. Ele quer usar a cruz para tratar com a carne. O que é Deus usar a cruz? Deserto. Eu atrairei, levarei ao deserto e lhe falarei ao coração. Então, eles vão compreender que eles têm referências próprias, que eles têm recursos próprios, que eles confiam em si mesmos. já recebemos dele a sentença de morte, segundo a Coríntios 1, para que não confiemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Então, essa é a finalidade do deserto, queridos irmãos. Então, primeiro, vamos avançar para o segundo, então. O primeiro está aí, é só no deserto que eles compreenderiam o propósito da jornada cristã. Vamos resumir numa frase de Paulo esse propósito, Colossenses 3, para que Cristo, ou Cristo é tudo e em todos. Cristo é tudo e em todos. Esse é o propósito da jornada cristã. Mas, irmão, você acha que nós, no dia em que nós fomos regenerados, nós aprendemos essa lição? o Senhor chamou Pedro, seu amado discípulo. Como nós apreciamos o discipulado de Pedro, pelo Senhor? O Senhor chamou Pedro, daí mais ou menos, ele continuou pescando, esse detalhe importante, aquele primeiro encontro que o Senhor tem com ele, não é o encontro do discipulado, é o encontro do chamamento. Tu és Simão, tu serás Pedro, João capítulo 1. E Pedro continua fazendo o que ele estava fazendo, ele sabia fazer, pescando, mesmo depois dele encontrar o Senhor. Praticamente um ano depois é que o Senhor vai até o mar da Galiléia, onde os vê pescando e os chama. Quando ele diz, Doravante, serás pescador de homens, ou pescadores de homens. Aí eles deixam o barco, a rede, seu pai, e seguem o Senhor. Certo? Então quando eles começaram a seguir o Senhor, o que o Senhor fez com Pedro? Pedro já pertencia ao Senhor, ele já estava enlaçado pelo Senhor, assim como nós, como nós. Ele já era um peixe fisgado, ele não ia escapar das mãos do Senhor não, como também nós não escaparemos das mãos dele. Bendito seja o seu nome. Minhas ovelhas ouvem minha voz, eu a conheço, elas me seguem e jamais perecerão. E ninguém, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Graças ao Senhor, essa é a nossa segurança. Mas então a partir daí, o que ele faz com Pedro? No início do discipulado ao Senhor, Pedro é dez. Eu sou, eu posso, eu faço, eu vou contigo, o Senhor fez muito bem de me escolher. É igual o presidente eleito escolhendo lá os seus ministros, só escolhe e cobrão. Pedro se achava assim. O Senhor é o nosso rei, ele me escolheu como seu ministro, capacitado. Eu irei com ele até a morte. Ele pode ter errado na escolha de onze, mas de um ele acertou. Esse era o Pedro. E o Senhor foi reduzindo o Pedro do dez ao zero. Quando ele chegou do zero no zero, ele não tem nada mais para falar. Ele fala demais, ele confia demais em si mesmo. Mas quando ele chega ao zero, ele chora amargamente, quando ele nega o Senhor três vezes. E numa delas ele diz anatema, maldito para Jesus. Aquela criada se referindo a Jesus. Como que dizendo, ele é maldito, não conheço esse homem. Sabe por que Pedro disse não conheço esse homem? Porque ele não conhecia esse homem. Se ele conhecesse a si mesmo, ele não negaria o Senhor. Ele negou o Senhor porque ele não negou a si mesmo. Todas as vezes que nós não negamos a nós mesmos, nós negaremos o Senhor. Então, isso é o deserto. É aí que o Senhor quer nos conduzir. Então, amados irmãos, essa é a nota número um. Nota número dois. Sobre a necessidade do deserto. Aprender um princípio vital do serviço. E esse princípio é o seguinte. Vou enunciá-lo aqui assim. Nós não podemos conduzir outros a um lugar onde nós mesmos não chegamos. Amados irmãos, graças ao Senhor porque no Brasil, no Chile, em Cuba, no Paraguai, um pouquinho ali em alguns lugares, poucos da Europa que conhecemos, há jovens se despertando em amor ao Senhor e amor à sua palavra. Aqui no Brasil, por exemplo, há muitos, graças ao Senhor. somos gratos por isso. Mas esse princípio do serviço, essa segunda nota do deserto que estamos reforçando aí, ele é tão vital. Ele precisa ser tão bem compreendido por nós, irmãos mais velhos, assim como pelos jovens que têm amado o Senhor e amado a palavra do Senhor e desejados servir o povo com o Senhor, o povo do Senhor. Qual é o princípio? Nunca conseguiremos levar outros a um lugar espiritual que nós mesmos não conhecemos por experiência. Então, irmão, não basta ler um monte de livros e ficar repetindo palavras dos outros. Encher a cabeça de conhecimento de fulano, de ciclano, de beltrano, de história da igreja, de história do pensamento cristão, desse servo e daquele outro servo, não é? e alguns já jovens estão escrevendo seus próprios livros. Sabe o que isso é uma tragédia? Uma vez, tivemos o privilégio de seguir com alguns irmãos que hoje já partiram com o Senhor por um bom tempo, servindo em paralelo com eles. Sabe o que um desses servos que hoje já está com o Senhor disse certa vez? Sou muito grato a Deus, porque Ele não permitiu que eu escrevesse livros. Porque hoje quando olho para trás eu entendo que a cada dois ou três anos eu teria que reescrever os meus livros. Porque a experiência cristã é dinâmica, não é estática. Mas hoje há jovens, bem jovens, escrevendo livros. Daqui a uns anos vocês vão ter vergonha do que eles puseram ali. Não que puseram heresias, não, não é essa questão. Mas quão imaturos eram. Quanto havia ali de coisas, de parafernália, de conhecimento que eles próprios não tinham na sua experiência. Então, amados irmãos, primeiro, para entendermos esse princípio, vou repetir o princípio. Não podemos nunca, porque a questão é espiritual, não é intelectual. Não poderemos conduzir outros a um lugar espiritual, real, de genuinidade, que nós mesmos não tenhamos conhecido na nossa própria experiência. Então, primeiro exemplo, vou citar algum só de passagem. Moisés. Moisés viveu, nós sabemos isso por causa de Atos 7, o testemunho de Estevão em Atos 7. Moisés viveu três fases de 40 anos, exatas. Primeiros 40 anos, ele era o príncipe no Egito. Segundo 40 anos, ele era o pastor de Getro, seu sogro, pastor do rebanho do seu sogro, no deserto. Os próximos 40, dos 40 aos 80. E dos 80 aos 120, ele era o profeta do Senhor para aquela geração que foi conduzida ao deserto. Príncipe, pastor, profeta. Por que o Senhor colocou Moisés 40 anos sozinho no deserto antes do povo ser tirado? Porque Moisés não podia levá-los a um lugar que ele próprio não conhecesse. Ele conheceu a Deus tão bem que quando ele chegou aos 80 anos, ele era um sábio, príncipe do Egito, sucessor do faraó. Isso aos 40. Quando o Senhor trata com ele ali aos 40, ele compreende o propósito dele ser salvo das águas, colocado ali. Ah, o Senhor me guardou, me preservou. Olha a mente em ação. Me deu uma posição tão alta, eu sou o herdeiro do faraó, eu tenho poder, eu tenho sabedoria, eu tenho recursos e eu fui tirado das águas. Meu povo está sofrendo no Egito, eu vou libertá-lo. Muito lógico, não é? Contando com seus próprios recursos. Quando ele colocou mãos à obra, só confusão. Ele teve que sair fugido do Egito. Não é, irmãos? Aí está a lição. Então, ele ficou 40 anos sozinho no deserto. Quando chegou aos 80 e o Senhor o chama, é muito interessante você ler aquela passagem de Êxodo 3. Ele diz, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Mas como? Mesma coisa de você dizer isso a respeito do Barack Obama. Dizem que o Barack Obama é um dos maiores oradores do presente século. imagina ele chegar a essa condição. Eu não sei falar, eu não passo de um menino. Esse foi Moisés aos 80 anos. Porque ele foi reduzido a nada na presença de Deus. Quando diz Êxodo 3 que ele foi lançado no lado oriental do deserto, há umas traduções que dizem assim, atrás do deserto. Muito interessante, né? Sengô lançou Moisés para trás do deserto. É um lugar que realmente não tinha nada. Ele quase desaprendeu a linguagem humana e aprendeu a linguagem das ovelhas. Aprendeu a bali ao invés de falar. Então ele começa a olhar para si mesmo. Como dizendo, eu não sou, eu não sou, eu sou pesado de língua, eu sou isso, eu sou aquilo. E ele pergunta para o Senhor, qual é o teu nome? E o Senhor se apresenta de uma maneira muito impressionante. Enquanto o Moisés está lá, eu sou, eu sou, eu sou, o Senhor diz, eu sou o que eu sou. E quando te perguntarem quem te enviou, você diga, eu sou o que sou. Eu sou, me enviou a vós outros. Então, a partir dos 80 anos até os 120, lá está Moisés conduzindo o povo a um lugar que ele conheceu por experiência. Então, amados irmãos, esse é um primeiro exemplo. Os irmãos querem ver um outro exemplo? Abra por favor sua Bíblia em números 32. Vamos passar muito rápido, mas aí está uma sugestão para você ler com muita calma esse texto tão lindo. Registre aí, por favor. Números 32, abra ali rapidamente. O verso 1 diz assim, Os filhos de Rubem, os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade e viram a terra de Jazer, a terra de Gileade, eis que o lugar era o lugar de gado. Verso 4 agora. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado e os seus servos têm gado. Disseram mais, se achamos mercê aos teus olhos, desce essa terra em possessão aos teus servos e não nos faças passar o Jordão. Agora, irmãos, não é Moisés, agora são líderes, são cabeças de família de duas tribos e meia, tribo de Rubem, tribo de Gade e a metade da tribo de Manassés. Isso é muito grave. Então, esse grupo de líderes, quando o povo na peregrinação chegou a esse lugar, a essas planícies do Jordão, no ponto, quase no ponto, próximo à terra de Moab já, estava aí na terra de Gileade, quando eles chegaram nesse lugar, eles viram a beleza dessas campinas férteis próximas ao Jordão. Qual a conclusão que eles chegaram? Deus é muito bom. Ele feriu os inimigos, está escrito aí, no verso 4, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra de gado e os seus servos têm gado. Que coisa, né? Que coincidência, não é? Disseram mais, se achamos mercê aos teus olhos, verso 5, desse esta terra em possessão aos teus servos, olhe com atenção e não os faças passar o Jordão. Passar o Jordão e entrar em Canaã, as riquezas insondáveis de Cristo. Canaã tipifica a plenitude de Cristo, mas não interessava para eles. Para eles bastava, o sangue do cordeiro foi derramado, Deus nos livrou do Egito, não somos mais escravos, já peregrinamos aqui, conhecemos o Senhor, chegamos a esse lugar, muito bom, aqui nós queremos ficar. E olha as declarações deles, olha o verso 7 agora, Moisés os repreende e diz, por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Eles estavam dizendo que a terra que eles queriam era essa aí, antes do Jordão, e Moisés está dizendo, não, a terra que o Senhor lhes deu é depois do Jordão. Agora, olha o verso 13, pelo que se acendeu a ira do Senhor, ele está dizendo, Moisés referindo a história do povo, lá atrás, quando os espias foram enviados, deram aquele relatório, e o povo retornou e andou errante no deserto, então ele está dizendo que aqueles homens desanimaram o coração do povo e por isso se acendeu a ira do Senhor, verso 13, contra Israel e fê-los andar, olha, errantes, como nós falamos, não são peregrinos, são errantes, pelo deserto, 40 anos, verso 16, então se chegaram a ele, esses líderes, de novo, se chegaram a Moisés, Moisés os exortou, conforme os irmãos viram, não façam isso, não desanimem o povo, os pais de vocês já fizeram isso, Deus os julgou, a herança que ele deu para vocês é a terra de Canaã, do outro lado do Jordão, é para lá que ele vos chamou, ele vos tirou do Egito para ir para lá, não é para ficar aqui nesse lugar, por melhor que ele seja, o bom lugar, entre aspas, de Deus, dádiva de Deus, Deus feriu os inimigos, Deus nos deu esse lugar, contentes com a dádiva de Deus, mas não com a plenitude de Cristo, então vamos ao verso 16, então se chegaram a ele e a Moisés, depois que Moisés os exortou e presta atenção no que eles disseram, edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças, irmãos, é uma obstinação frontal, o discurso de Moisés não serviu para nada, eles já estavam com o coração determinado, essa frase do verso 19, por favor, olha aí, é tremenda, por isso nós vamos lê-la, olha o que eles dizem, porque não herdaremos com eles, eles é o resto do povo, do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão ao oriente, uma frase séria, não é? A terra de Canaã era a herança deles, preparada pelo Senhor, mas eles disseram, já temos a nossa herança, então irmãos, para resumir a história, Moisés, eles dizem a Moisés que eles poderiam se oferecer para passar o Jordão e batalhar as batalhas de Israel, para que o povo encontrasse já um sossego ali, logo que passasse o Jordão, mas depois eles voltariam para os seus currais, suas casas, suas mulheres e suas crianças, e foi o que eles fizeram. Resultado, quando o povo de Deus foi assediado com a idolatria, mais tarde, no tempo dos reis, esses, essas duas tribos e meia, que ficaram aquém do Jordão, foram as primeiras a cair em idolatria, porque eles não estavam no lugar designado por Deus, e é claro, não puderam conduzir suas mulheres e suas crianças, muito significativos para nós, como povo de Deus, nós não poderemos conduzir nossas mulheres e nossas crianças, a uma posição que nós mesmos não nos estabelecemos ou não conhecemos, não conquistamos, não fizemos ali a nossa morada. morada. Então, o Senhor iria ensinar para eles esse princípio, para que ficasse claro. Por isso, irmãos, quando o livro de Josué começa, por favor, mais um versículo para nos ajudar nesse princípio aí. Olha o que diz Josué 1,3, abertura do livro, Josué 1, versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou lhe tenho dado. Esse é o princípio, a maneira de Deus de se conquistar a terra de Canaá. Não era assim, eu vos darei um mapa e nesse mapa eu já vou traçar aqui qual vai ser a herança de Efraim, a herança de Judá, seja quem for. e vocês vão se encaminhar lá para lá simplesmente para o lugar designado, nada disso. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Irmãos, espiritualmente falando, é assim que possuímos e conquistamos as riquezas insondáveis de Cristo. Não é apenas conhecendo porque lemos na palavra, mas é onde a planta do nosso pé tem pisado. Como que nós poderíamos enunciar esse princípio na linguagem do Novo Testamento? O justo viverá da fé. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vós. Por exemplo, Romano 6 diz assim, sabendo isso, foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Está escrito em Romano 6, mas nós conhecemos isso na nossa experiência. nós vivemos uma vida em que não somos governados pelo velho homem. Nós conhecemos essa verdade por revelação, ela tem sido experiência nossa, nós não temos sido governados por nossos próprios desejos, apetites, prazeres, carne, como a Bíblia chama. Então, uma coisa é um conhecimento, outra coisa é experiência. Então, princípio importante esse aí, ou lição importante, que nos ajuda a entender a necessidade do deserto. Deus não chamou um povo para caminhar com ele teoricamente, Deus chamou um povo para caminhar com ele experimentalmente. E assim eles deveriam conhecer o Senhor. Terceiro ponto, terceira nota sobre a necessidade do deserto, também de extrema importância, o Senhor iria ensiná-los a crer e viver da palavra de Deus. Me permito repetir, o deserto é para que o Senhor nos ensine a crer e a viver da palavra de Deus. O que nós vemos em Deuteronômio 8? Vamos lá, de novo. Deuteronômio 8, o texto que lemos na introdução. Deuteronômio 8, versos 2 e 3. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram. Olha aí, o para propósito, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Então, terceira nota sobre o deserto. Por que o deserto é necessário? Por que há entre o mundo do qual nós fomos tirados e a plenitude de Cristo para a qual nós fomos chamados? Por que há na nossa jornada cristã isso que podemos chamar de o deserto? Para que o justo viva da fé. Ou para aprendermos a crer e viver da palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 5 no verso 7. Sabe o que Paulo diz? Não andamos por vistas, mas por fé. Não por vistas, mas por fé. Irmão, já estamos quase concluindo por hoje, mas eu queria citar para os irmãos brevemente um resumozinho da biografia de Martinho Lutero. E vamos encaixá-la nessa terceira nota. Aprender a crer e viver da palavra de Deus. Quando ele tinha 21 anos, ele era um jovenzinho de 21 anos, ele passou por uma tempestade literal na sua vida. Ele tinha uma formação católica, claro, na época, ele era religioso, mas era um jovem comum. Aos 21 anos ele enfrentou uma tempestade. ele havia perdido, segundo um dos relatos, um amigo numa tempestade de raios. E o seu amigo foi eletrocutado. Quando ele passou por essa tempestade lançou-se no chão tremendo de medo e ele clamou a Deus assim, na visão que ele tinha. Ele disse, ó Deus, se preservares a minha vida, eu irei te servir por todos os dias da minha vida. e é dito na biografia que ele fez um voto à sua santa preferida, a santa Ana. Fez um voto à santa Ana. E a vida de Martinho Lutero foi preservada. Ele passou por aquela tempestade. Com 21 anos então, ele foi cumprir o seu voto. Ele foi para o mosteiro. Ele tinha uma consciência extremamente sensível a Deus. Ele dizia que quando ele lia na Bíblia essa frase a justiça de Deus, ele odiava essa frase. Porque ele compreendia que Deus era justo e por causa da justiça de Deus, ele ia julgar o homem pecador. Que Deus queria se relacionar com o homem, mas não proveu os meios para se relacionar com o homem. Então ele foi lá para o seu monastério para procurar agradar a Deus. Dormia no chão, sem roupa, em noites frias, fazia jejuns prolongados, ele diz que danificou sua saúde física por causa dessa sua austeridade, mas tudo que ele tinha no seu coração em sinceridade era ser aceito por Deus, ou aceitável a Deus. Deus forjou esse menino de 21 anos com uma consciência muito sensível, o que muitas vezes não acontece com tantos de nós, porque Deus tinha um propósito para esse vaso. Então, nessa luta consigo mesmo, o seu superior no monastério onde ele estava, no monastério agostiniano, disse assim para ele, você vai enlouquecer, pare com essas práticas, pare com essas penitências, pare com esses jejuns prolongados e vai estudar as escrituras. Veja o que esse superior disse para o Lutero, vai estudar a Bíblia e deixe essas coisas de lado, você vai ficar doido com isso. Então, ele recomendou para ele essas duas coisas, vai estudar as escrituras e vai ler um pouco sobre o escrito dos místicos. E ele foi ao escrito dos místicos. Ele leu Tereza de Ávila, ele leu João da Cruz, ele leu Bernardo de Clairvaux, de Claraval, ele disse que quando ele lia os místicos, ele teve proveito sobre vida de intimidade com Deus, oração, mas ele entendia que esses místicos patinavam no ar e aquilo que eles podiam ensinar não tinha substância nas palavras dele. Então, ele foi às escrituras e começou a estudar as escrituras. Aí, ele está estudando o livro dos Salmos, que é um dos livros preferidos dos místicos, foi estudar os Salmos. Ele chegou no Salmo 22 e leu o primeiro versículo, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Então, quando ele leu esse verso, algo já aconteceu no coração dele. Ele sabia que quem fala no Salmo 22 é o Messias. É um Salmo profético, claro, apontando para o Messias. Deus separado de Deus. Messias é Deus. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E ele seguiu a leitura e o seu estudo das escrituras. Então, ele chegou em Romanos. Estudou o capítulo 1 de Romanos e chegou no verso 16 e 17. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Então, a luz raiou no coração de Lutero. Ele entendeu que a justiça de Deus, conforme descrito em Romanos, não é a justiça de Deus que pune pecadores. é a justiça de Deus que justifica pecadores, por causa da redenção que há em Cristo Jesus. Então, queridos irmãos, quando ele chegou aí, ele aprendeu o que significa viver da palavra de Deus. E ele foi o grande guerreiro da reforma. Por que o Senhor coloca o deserto nas nossas vidas? Para que nós aprendamos a viver da palavra de Deus. Nós vivemos de muitas coisas, amados irmãos. Precisamos aprender a viver da palavra de Deus. Contra as emoções, contra os sentimentos, contra as circunstâncias, contra arranjos, digamos assim, externos. Viver da palavra de Deus. Você sabe que essa foi uma das respostas do Senhor ao diabo no deserto, não é? Foi a primeira aliás, quando o diabo diz, transforma essas pedras em pães e te supre, supra a você mesmo. E o Senhor diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Disso viverá o homem. Amados irmãos, essa é uma das principais finalidades do deserto. O Senhor está nos treinando. Tire o olho dessa pessoa, tire o olho desse recurso, tira o olho dessa oportunidade, tira o olho desse, seja lá o que for, aprenda a viver da palavra de Deus. Então, último, e terminamos por hoje. Quarta nota, sobre a necessidade do deserto. E talvez essa se equilibre, penso eu, com as outras, também irmãos, de modo tão doce. O deserto é para que nós conheçamos o nosso amado Pai Celestial. Você sabe que no Velho Testamento, Deus é chamado de Pai apenas no sentido geral, não é chamado de Pai no sentido particular? Ninguém ousaria se referir a Deus no Velho Testamento como Pai. Ninguém. Era o Jeová, Elohim, Adonai, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Todo-Poderoso e muita coisa a mais. É o Shaddai, né? Todo-Poderoso, mas nunca Pai. Pai é o nome cristão de Deus. Nosso Senhor Jesus ensinando seus discípulos a orar, diz assim, e vós então orareis assim. Pai nosso que estás nos céus. O deserto é para que nós conheçamos esse que nós chamamos de Pai e que é o nosso Pai, de quem provém todas as coisas para quem são todas as coisas Pai. Nós conhecemos alguns irmãos e irmãs, algumas histórias tão interessantes. Há um livro, por exemplo, famoso, além das histórias que conhecemos, há um livrozinho muito conhecido de uma muçulmana que creu no Senhor. Um livrozinho biográfico dela. O nome que ela deu ao seu livrinho foi Atrevi-me a chamar-lhe Pai. Porque na visão muçulmana Deus não é Pai. É outro nome que é usado. Pai é o nome cristão de Deus. Há pessoas que passam por dificuldades específicas na sua vida familiar, na sua criação e quando se convertem ao Senhor tem dificuldade com essa palavra Pai. Porque Pai comunica omissão. Pai comunica deserção, abandono, irresponsabilidade. tão interessante amados irmãos. Quão doce e profunda é a experiência de pessoas que se convertem desse contexto aprender a orar Pai, querido Pai, meu Pai. Que experiência maravilhosa. Um dos propósitos do deserto conhecermos o Pai. Onde nós lemos isso nos textos da introdução? Você viu? Olha lá em Deuteronômio 1. Abra aí, já vamos concluir. Deuteronômio 1 verso 31. Vamos ler o 30 também. O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós. Deuteronômio 1, 30. Ele pelejará por vós segundo a tudo o que fez conosco diante de vossos olhos no Egito como também no deserto. Então olha aí. no deserto aí está a nota a ênfase onde vistes no deserto onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou como um homem leva a seu filho. Irmãos, é muito linda essa figura de Deus comparar aqui o seu povo a seu filho. não é? E ele conduzindo o seu povo no deserto como um pai conduz um filho treinando ensinando por todo o caminho que andastes até chegar diz a este lugar mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. E olha o verso 33. Ele foi adiante de vós olha o pai cuidando do seu filho no deserto adiante de vós por todo o caminho para vos procurar o lugar onde vós deveríais acampar. A linguagem do Salmo 23, né? Ele me conduz a pássaros verdejantes a águas tranquilas ungem minha cabeça com óleo ainda que eu ande no vale da sombra da morte tu estás comigo a mesma ideia, né? O lugar onde deveríais acampar de noite no fogo para vos mostrar o caminho por onde havias de andar e de dia na nuvem. Que verso mais maravilhoso amados irmãos? E aqui nós concluímos por hoje. Essa é a quarta nota sobre a necessidade do deserto. Deus anseia anela que nós o conheçamos como o nosso amado bendito Pai Celestial. Pai Celestial com tudo que se implica. Ele foi avante de vós para escolher o lugar e estava lá na coluna de nuvem e de fogo. Uma palavrinha rápida sobre essas colunas para terminarmos. Seria impossível aquele povo andar no deserto sem esse guarda-sol. Impossível. Todos morreriam desidratados queimados. Andavam debaixo de um guarda-sol todo dia no sol escaldante do deserto. Quando chegava a noite o contrário a inversão de temperatura e o frio. E não só o frio os escorpiões as serpentes que atacariam preferencialmente a noite. Então lá está a coluna de fogo que não permitiria que esses peçonhentos se aproximassem. Muito interessante ver essas duas figuras. A cobertura da nuvem de glória sobre o povo e a coluna de fogo. Fogo fala de pelo menos duas coisas que tem uma relação tão linda com o trabalho do Pai Celestial em nós. Fogo do fogo emanam luz e calor. Luz. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se andarmos na luz como ele na luz está mantemos comunhão uns com os outros. Envia a tua luz e a tua verdade. Salmo 43 que nós já citamos. Essa é uma das carências nossas no deserto. Luz. Que emana desse fogo essa coluna de fogo que é o nosso Pai Celestial que cuida de nós. Mas não apenas isso. O deserto é frio à noite. Então eles tinham calor que emanava da coluna de fogo. Irmãos o mesmo Pai Celestial do qual para nós emana luz que nos expõe verdade luz sobre nossas trevas. Do mesmo Pai emana calor ou amor. Por isso é dito que o nosso Senhor Jesus é cheio de vamos inverter aqui para seguir na linha que estávamos. Ele é cheio de verdade isso fala da luz de Deus envia tua luz e tua verdade mas ele também é cheio de graça e isso fala do seu calor ou do seu amor. Então essas quatro notas nos ajudam a entender porque que entre a nossa salvação do mundo e a plenitude de Cristo há um deserto. É isso que o Senhor quer nos ensinar. Esses quatro aspectos queridos irmãos se você olhar para eles de novo resumem todo o sentido da nossa vida cristã atual até a plenitude de Cristo. É isso que o Senhor quer nos ensinar. Então amanhã tarde não pela manhã amanhã tarde desde a primeira reunião da tarde nós vamos seguir esse assunto com um texto de 1 Coríntios 10 seria bom que você lesse 1 Coríntios 10 os 13 primeiros versículos e amanhã nós vamos ver preciosíssimas lições vamos chamar assim o que o deserto expõe no nosso coração o que o deserto expõe 1 Coríntios 10 os 13 primeiros versículos e nós vamos procurar andar ali calmamente para que o Senhor possa então ir falando ao nosso coração o que Ele quer expor em nosso coração cobiça murmuração imoralidade aí vamos ver o que isso significa né e tudo mais que está escrito ali naquele texto vamos procurar vamos procurar avaliar isso então junto com a ajuda do Senhor vamos terminar aqui então vamos orar ao Senhor Senhor somos agradecidos de todo o coração porque o Senhor firmou aliança conosco indissolúvel inviolável obrigado porque o Senhor nos tem nas tuas próprias mãos e ninguém nos arrebatará delas obrigado porque o Senhor nos tomou pela mão e nos tem conduzido por este grande e terrível deserto e desejamos que essa luz do Senhor penetre mais fundo os nossos corações pois realmente queremos ser verdadeiramente os teus adoradores que se gloriam em Cristo e que não confiam na carne ajuda-nos Senhor para que avancemos até a plenitude de Cristo nossa herança guarda-nos e guia-nos fala ao nosso coração atraindo-nos Senhor para ti te pedimos confiados e agradecidos por sermos teus em nome do Senhor Jesus oramos amém Senhor